Prontos? Entendi E uma coisa bacana é que a Estudiópolis faz referência a uma porrada de... Dessas fases de cassino entre o Sonic 1 e o Sonic 3 no Knuckles É, isso eu acho muito legal, velho. E tem umas mecânicas diferentes também, velho. Muito top E a música nem se fala, né mano? A trilha sonora desse jogo inteiro aqui, velho, preciso nem comentar, né? Vocês estão ouvindo. Cara, eu gosto desse Sonic, porque ele é patrocinado pelo pessoal do Raça Negra. Por que Raça Negra, Caju? Por que Raça Negra, Caju? Ah, é. Dei de mani da... Toda bem doce... Menina bonita... Você não faz essa música? Eu não entendi você começando Eu gostaria de não ter uma música Eu realmente? Eu gostaria de não ter uma música Tem uma música da Raça Negra? Esse bichinho fica desesperado da Moldora Valeu Gabriel, obrigado pela coca meu querido Um salve pra você Matheus Nossa o que aconteceu? Caraca, quanto brinde O pessoal do chat já tem entendido Porque a Raça Negra é muito bom Ô Planta, você gosta de Raça Negra? É, você quer tirar uma fotografia? Fotografia Fotografia Ô Planta, você gosta de Raça Negra? Você quer fazer uma fotografia com Raça Negra? Com Raça Negra Raça Negra gente, é uma banda brasileira Mano Ah Cara O fato é que eu não estou conseguindo reconhecer Os vídeos pela thumbnail, cara Ué Por que? O que você está procurando exatamente? O vídeo que eu lembro que eu tinha salvado Obrigado, Tails Muito obrigado mesmo Continua assim, velho Desgramado Caíra Continua assim Vambora Cara, é legal que você fica admirando uns bagulhos no cenário Tipo isso que eu vou passar agora, velho Olha esse robotnik clássico da Mickey Mouse É muito legal Classificar pornóis populares, assim eu acho mais fácil Olha isso, velho A video análise do Unleashed foi tranquilo de fazer a 2006 Pô, imagino, velho Aquilo lá deve ter dado um trampo desgraçado Um vídeo grande também, velho Pô O Gabi É só você lembrar do tanto tempo que você demorou pra fazer a top lista, ó Nossa, a top lista de melhores músicas do Sonic, velho Eu demorei uma cota Ela tá no meu top 5 de vídeo barra live Que eu mais gosto de você Valeu, Alex, Max Obrigado, Nid Tamo junto, vocêsjam bem-vindos, velho Eu acho que eu nunca gerei esse vídeo barra live assim, velho Uma coisa que eu curtia muito Eram as reviews dos games clássicos Tipo do Sonic de Game Gear, eu gosto muito desse vídeo Eu dou destaque principalmente pro trilogia principal E, obviamente, do Sonic CD Não, melhor este vídeo Valeu, Douglas, obrigado, velho Eu lembro disso porque Diferente das outras análises de games e tal Eu gostava da maneira que ele contava a história do jogo Tipo, detalhes assim que não tinham De como você tá falando E... das reviews dos jogos E outra coisa que eu curto pra cacete é conteúdos que estavam na beta Nossa, que legal Era só o Neo... era só o Tomás que fazia isso Eu sentia a falta de alguém fazendo isso E, cara, eu fiquei feliz quando encontrei alguém falando justamente sobre Sonic, mano Esse negócio do Sonic na beta... Eu lembrei, era isso Eu lembro que eu passava horas vendo isso no site da Power Sonic, velho Eu ficava horas vendo, tipo, Sonic na beta lá, uns elementos, tipo, um monte de coisa Nossa, na moral Nossa, que brito Olha esse comentário Quando fanboys e haters disseram que eu amei seu vídeo, sabia que tinha ido pelo caminho o certo Não era pra outro líder nenhum de português, foi inevitável É o Sonic 2006, no caso Acho que ele tá falando do 2006 Merda! Morri que nem bosta, velho É, todo mundo tem fãs e haters, né? Ah, saudade do meu estrelinho Vídeo estrelinha aqui É, eu tenho também meus haters, velho É, zool com eles É, você tem, você tem eu Porque eu tenho inveja de você pela sua estrela O TGR, o TGR é meio hater, tá vendo? Ah, lembrei como é que faz esse bosta aqui, né? Eu tenho inveja Só que eu já me ferrei de novo Oh, Gabs, a dica é sério, não pula, só fica no spin dash Obrigado pela dica Tava precisando disso Se você curtiu o banho que não deixou na half É, perdão, pode falar, TGR, aí eu já respondo essa pergunta aqui Você só tem que tomar cuidado mesmo com os outros foguetes Fora isso, não tem necessidade de você ficar Tentando chegar no azulzinho Tenta chegar no azulzinho pelo meio Pra você conseguir desviar dos outros Ah, saquei Eu lembro que eu fiquei demorando nesse chefe A primeira vez que eu joguei, foi até em live É, esse bode não é complicado não, cara Ele só é demorado, é tipo da Stardust É, tipo um Metal Sonic, só que sem ser Metal Sonic Inclusive eu acho que nessa versão vai ter uma diferença no chefe lá do Metal Sonic Se eu não estou enganado Eu concordo Eu concordo Ah é, obrigado Tails, agora você fez uma pelo menos pelo time O Vitica menos gosta da análise do Sonic 2 Eu pensei em azulão também, Camijojo Ah, deixa eu responder o que o Manu perguntou lá em cima também É, o Sonic no Detona Half eu achei bem Do o? É do Shona Half Min É do Shona Half Min Pô, eu gosto pra caralho desse do Sonic 2 O Sonic no Detona Half, ele só teve uma participaçãozinha, né? Mas foi muito legal ter visto ele com um telão assim, pá É porque ele só teve duas participações no Detona Half Ele aparece uma vez numa tela, né? No início No início E ele aparece também na festa lá do... Do... Do Concerta do Félix lá, do Concerta Félix lá Sim Ele aparece lá tipo na festa meio escondido, como um easter egg Ah já era, pelo menos foi com Zero Ring, mas pelo menos foi E... E há boatos de que o Sonic vai aparecer de novo no Wi-Fi Half Boatos não, ele vai aparecer no Wi-Fi Half, já tem cena dele já Dele conversando mesmo com o Half Ah, é verdade É, vai aparecer lá peludo com o braço coisado É isso agora, espero que não seja do filme Mano! O Gab, sabe quem vai estar lá no Wi-Fi Half também? Quem? Mauro? O GlobGlobGalá Mentira Mentira, velho Nem f*** É sério? Mano, tem um... Lá nos primeiros trailers do Detona Half, tem um bicho lá no final do trailer Que é muito parecido com o Glob Ah, se bem que eles vão abordar muitos memes de internet, né? Capaz ele aparecer lá, velho, não duvidaria não Não, mas a mais... Só não tem o... O Gandanoukis? Nossa... É, o Gandanoukis que não participaram, mas seria engraçado, velho O Gandanoukis apareceu no Rewind 2018 do YouTube Não apareceu não Ah, pelo amor Apareceu sim, cara Apareceu Ele apareceu lá no fundo Lá no fundo? Como assim, velho? É, que tem uma animaçãozinha e tal, aí ele aparece bem escondido lá no fundo Ah... Ah, tá É porque a galera sentiu falta A galera reclamou dele não ter aparecido com mais de Stark Que que foi um puta de um meme, tá ligado? Aí fizeram uma versão do Rewind que ficou bem melhor Achei mais um anel Gigante, gostoso Apareceu a esposa do Dava Jonas no Rewind Esposa do Dava Jonas? É É Quem? Hã? A menina do Dava Jonas não é aquela do shot da Kaju? Que que tem o Kaju? Que? Ah, deixa quieto Mano, esse Rewind acho que foi o mais bosta de todos e olha que já não tava num nível bom O Rewind é todo lixo Esse Rewind, ele pegou status de vídeo mais no dia do YouTube em uma semana Com razão, velho O que que será? É mais no dia do que o Baby do Justin Bieber Mano, os caras, tipo, é muito lixo, velho, Rewind Tipo, mano Você coloca um negócio que não tem nada a ver, uma galera, tipo, sabe? Pra que, mano? Não coloca, tipo, o negócio que marcou Vamos dar o prêmio de melhor criador de conteúdo pra um cara que só joga Fortnite É isso mesmo É isso mesmo E vamos colocar ele no Rewind também Ele é um bom produto de conteúdo Mas só pelo fato de Fortnite deveria receber um programa, tá ligado? É, mas é Kaju É Kaju, bó bater o Fortnite? Bó bater o Fortnite a noite? Bó É, pó Bater o que a noite? Mas É um forte de noite Haha, entendi Será que ainda dá pra pegar, velho? O OVNI tá meio longe, cara Mas eu tô com... Ah não, dá pra pegar assim Ele tá aqui Então Gabs, uma dica que eu peguei de speedrun É... É... São duas Os pulos fazem com que você vá ligeiramente mais rápido Então é bom você sempre pegar pontos nos quais você pula E você virar pros lados dá uma velocidade muito escrota pro Sonic, mano Então é bom você, tipo, ficar alternando pulos indo pra esquerda e pra direita pra você ir bem rápido Mas é dica de speedrun isso Tá fazendo speedrun? É dica de speedrun pra poder pegar... O OVNI Bosta mais fácil E uma outra coisa que você pode fazer é... Toda vez que você tiver um canto que tem aquele chão que deixa lento, tenta pular O chão que deixa lento você tenta pular? Tá É... Tipo essa parte rosa, tipo, tiver a estrada do outro lado, tenta pular Tenta cortar o máximo de caminho possível Tá bom Peguei até um... Um bloco Um bloco Hum, fala, fala Gente, se eles gostam da Wack... Da Wack Workbench, já deixa o like É? Você? Deixa o like Não, só deixa like quem gosta da Collision Chaos Não, Collision Chaos é lixo Não... Não, é a melhor música do Sonic CD Não, não, não A Collision Chaos é a segunda fase? É Eu gosto da música da Collision Chaos bastante A melhor... Ah, tô mais... Peraí Não, 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 não A japonesa Ah, japonesa Eu gosto da música da versão americana Da Collision Chaos É o... O... O Puma fala que a versão japonesa da Collision Chaos é música tipo... Teuro Não, mas... A versão japonesa... Pra minha preferida é a da Wack... O... Caraca, é que eu menos gosto Nossa... Céu Não, não Ah, não Espera, espera Nossa, que isso Carai Obrigado Camijojo Valeu pelo joinha aí Ah, claro Não, mano Eu... De longe Tipo... Falando de trilha sonora Cara... Sonic Mania é uma obra prima O que chama de trilha sonora Sabe qual que eu mais gosto de Sonic Mania? É a da... Da Lights Camera... Valeu Nicolas, obrigado. Pode falar, gente. Lights Camera Action. Agora eu esqueci qual que é o nome da fase. Ah, Estudiópolis. É a fase que o Gabis passou. Cara, na moral... Acho que um dos atos que eu menos gosto desse jogo é o que o Gabis tá passando agora. Do ato 2 da Estudiópolis? Uhum. Nossa, ó. Virou Scrap Brain agora. Scrap Brain, viado. Scrap Brain, Scrap Brain. Nossa! Fuf! Nossa, que merda de culo. Fuf! Caraca, tá muito calor aqui, mano. Cês não tem noção. Não é só aí não, Victor. Aqui também tá fogo. Olha os anéis que bonitinhos. Olha, eu vou te falar. Esse acondicionar não tá dando jeito, não. É, até aqui também tá fogo, velho. Ah, o boss desse aqui é um vagalume gigante, né? Mano! O quê? O Victor falou que ele é amigo do Tilopes, mano. Você é amigo do Tilopes, Victor? Que da hora, velho. Caraca, mano. Tem um youtuber que eu gosto bastante também, que ele é amigo do Tilopes. Inclusive o Tilopes fez a música tema do programa dele. Já ouviram falar do Some Call Me Johnny? Que é o Johnny? É um gordinho que faz análise de jogo gringo. Johnny! Ah, não. Não, não. Caju, vou te mover a calma. Tchau. Esse cara é maravilhoso. Tá zoando. Ah, entendi. A referência. Cara, esse Johnny, ele faz uns reviews muito bons, cara. E o Tilopes foi quem fez a música tema dele, mano. E ele também é muito fã de Sonic. Ele é muito, muito. Tudo relacionado a Sonic, ele faz. Nossa, escuta essa. Ele falou... O Tilopes mandou o inbox... Inbox. O inbox falando... E aí, Miller? Qual o veredito do Sonic Mania? Aí ele respondeu... Com a maior dor no coração disso. Olha, ainda não supera o Sonic 3 e o Knuckles. Aí eu discordo. Eu discordo plenamente, mano. Olha, sobre o Sonic Mania... Eu gosto muito dele. Pra caralho. Eu ainda tenho mais carinho pelo... Essa vai ser a opinião mais impopular de todas. Eu ainda acho mais legal o Sonic 1, velho. Sonic 1, primeirão de todos, velho. Mas eu acho que é por mais uma questão de nostalgia que qualquer outra coisa, velho. Mas Sonic 1 pra mim, velho... Pô, se fosse por nostalgia falaria a mesma coisa. Só que eu joguei os outros e eu até dos clássicos ainda prefiro o CD. Que foi o que eu joguei por último. Nossa, quase que eu peguei o escudo errado, velho. Porque... Quando criança eu tive muito contato mais com o Sonic 1 por causa dos fliperamas que tinham. Uhum. E o Sonic 3 que... Eu tive a versão de PC do Sonic 3. Aí foi eu joguei por um bom tempo. Só que uma parada do Sonic 3 é que algumas músicas são diferentes. Fora delas serem compostas em MIDI, mano. Então todos os instrumentos das músicas mudam. Ai, caralho. Tinha esquecido disso. Esqueci um pouco desse composto. E pra quem não sabe, o Sonic 3 tem uma versão chamada... Eu não sei se chama Sonic 3000 ou Sonic 3 CD Collection. Que é... Todas as alternativas possíveis. Que é o Sonic 3 normal. O Sonic 3 & Knuckles. E o Sonic & Knuckles. É o Sonic & Knuckles Plus que você tá falando? Aí... Acho que... Não, não, não. Esse não. Não é aquele que tem a música que te fez chorar, não, Gavish. Apesar dela ser muito boa. Apesar dela ser muito boa. Que me faz chorar, mano. Mano, na moral, eu vou rever esse vídeo amanhã. Tô precisando. O que? O vídeo da top lista, velho? Sim. Porra, é bom pra caralho. Ah, muito obrigado. Ah! É de nada. É de nada. É de nada. Bom, bom mais do que eu imaginava lá no canal, velho. Bom, bom mais do que eu imaginava. Bom, bom mais do que eu imaginava. Eu vou dar uma sugestão séria pra você. Você devia fazer... Top 20 skins do Roblox. Ah, velho. Vou fazer. Cons... Cons... É... Sonic & Knuckles & Knuckles & Knuckles & Knuckles & Knuckles & Knuckles. Top 10 skins do Roblox. Obrigado. Eu tinha medo dessa fase. Eu não gosto muito dessa fase. Porque essa fase tem muito buraco e... Eu costumo cair nos lugares mais idiotas. Então eu tenho um pouco de medo dela. Você não cai no lugar? No lugar, bicho. Você acabou de roubar o meu lugar de fala. Eu ia falar exatamente isso. Ah... De nada. Seu lugar de fala? Nossa, eu sei que tipo... Uma coisa engraçada. Entendi, Kefra. Entendi. Você não é o seu lugar de fala. Mas, ô TGC... Mas, ô Gab, você tá fazendo o Man's Playing Sonic. Sonic Kings Planning. Tá falando do Sonic Levers. Você tá me interrompendo pra falar de Sonic, sendo que não é o seu lugar de fala, TGC. Coloquem no seu lugar. Pô, gente. A gente tem o Victor Miller aqui. O canal dele chama Planeta Sonic. A gente não pode falar de Sonic. Mas, quer dizer, gente. Não tem... Não, senão é Victor's Plane. A gente... Não... Não tem propriedade pra falar do Sonic. Já deu merda. Vocês não têm envergadura moral pra falar de Sonic com ele. Envergadura moral. Envergadura moral é foda. Obrigado aí, Matheus, pelas cocas, véi. Caraca. Ai... Top 10 das personagens mais lindas do Sonic. Knuckles. Knuckles. Top 11 melhores personagens... Melhores vilões de anime. Aí tem a Kefra na thumbnail lá, tá ligado? Eu... 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 Esse... Em segundo lugar, tá andando Moran. Ohohohoho. Pera aí. Boa. É, caralho. Ela travou. Boa, gente. Obrigado, Maximus. Não, mano. A Kefra foi muito desnecessária. Já não gostava dela antigamente. Depois de sair, então... Só peguei mais dança. Mas... Mas você sabe qual é o apelido dela? O quê? Kefra... Kefra... Kefra. Kefra. O que? Eu entendi. Eu gostaria de não ter entendido, mas... Ah, entendi. Aí, cara, Ju, que eu tenho um negócio legal pra falar. Cara, tem algumas vezes que eu vou, tipo, mostrar uma parada legal pro amigo e ele responde assim pra mim. Que fera, mano. O que que eu faço aqui? Ainda bem que o Gabi não pegou. Não, eu não peguei, eu tava focado aqui em como eu pegava os anéis, mas que se lasca, acho que vou ter que descer. Eu não vou repetir, mas eu não quero saturar. Tá bom. Primeiro estaria na grande, mas assim... Tá, eu acho que eu vou ficar com... Com esse de fogo. Com o amigo. É muito legal isso aqui, ó. Tem, tipo, uns robôs velhos... É, eu não queria ter pegado isso. Tem uns robôs velhos, tem uns negócio da hora aqui, ó. Ah, antigravitacional da gravidade, entendi. É, eu lembrei que tem essa função secundária. Sim. E tipo... É, essa função, ela começou no Sonic 3, mas não tinha isso na Flying Battery, mano. Foi uma das coisas legais que colocaram nessa versão. Ah, não tinha? Não foi exclusivo do Sonic Mania, não? Não, isso tinha na... É? Na... Ai, cara... Qual era o nome da última fase do Sonic & Knuckles? Era... Death Egg? Death Egg é a do 3, a última zona. A última zona, parece de humano. Não, peraí. Sonic & Knuckles... Zones. Eu lembro que tinha essa parada de inverteza. É como se o mundo estivesse no apocalipse, zumbi mantiveram... É, é Death Egg é a zone mesmo. É, é... Eu acho muito engraçado o Death Egg, Zones. Não podia ter o Faustão. Você destruiu o meu ovo. O que eu faço agora, velho? Cara, na moral, final alternativo do Sonic 13. Eu preciso... Tô abrindo o editor agora. Caraca, que isso, velho? Não, mentira, não fiz isso não. Perdei muito tempo. Você quer pra te tirar a roupa? Tirar a roupa... Ah, eu tenho que ficar nessas bostas. Esqueci dessa merda. Não, não vou tirar a roupa hoje, não. Não vou ser banido da vida. Ah, lá, lá, lá. Tirar a roupa, tirar a roupa... Não posso, mano. Não posso, não vou ser banido da vida. Mentira. Poder, eu poderia ser... Cara... Uma das músicas mais legais do Mania é essa do... Do sapato. Do sapato? Do sapato? Do sapato. Nossa, eu lembro que eu fiquei igual um idiota nessa parte a primeira vez que eu joguei. A live tá no YouTube ainda, pra quem quiser ver. Eu fiquei igual um Demi... Demi... Eu pensei que minha internet tinha caído, mano. Não fazia meu coração travar, não. Ah, ele deu rage. A famoso rage. Então, gente, como muita verdura. Eu gosto de verdura. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Ai, essa morte dele foi muito lixo. Ai, parou pra pensar que eu já morri pelo mesmo motivo, mano. Por que que você morreu? Ele foi cansar lá no negócio. Ele foi cansar lá no negócio. Sonecomania. Sonecomania. Esse foi o melhor comentário que eu li. Profissional de Sonic é assim mesmo. Não. Nossa. O outro falando. Mas você tá brava. Oxi. Puta. Como é se focar? Tá, agora pelo menos eu sei sair dessa porra desse lugar. Eu vou ficar triste. Podia ter uma versão do Ricardo Nilson. Não tem a ver. Ricardo Nilson? O que é Ricardo Nilson, pô? Cara, eu só não peço pra você reagir a isso porque pode dar ruim. Pode dar ruim. Não é melhor não. Não é melhor não. Eu deixei um negócio pra você reagir lá no... Negócio de Link. Um negócio muito whatever. Mas eu queria muito que você reagisse a isso. Calma. Deixa eu ir com calma nessa parte porque senão fodeu de novo, né? É. Que merda de burro. É. Melhor jogador de Sonic do Brasil. É. Melhor jogador de Sonic do Brasil. Ricardo Nilson. Não, não é Ricardo Nilson. É Ricardo Milo, gente. Ricardo Milo. É. Do lado. Do lado do checkpoint. Aquele que tem na Sonic America Manus. Nossa. Nossa. Cajuça. Você disse Roberto Gertrudes. É o Sonic. Obrigado Sali. Seja bem-vindo aí. Valeu pelo foco. O Sonic tá brabo, mano. Mano, eu só acho o seguinte. Só acho que a gente tá quase batendo um K. E quando bater tem que ter sorteio de Fortnite, velho. Tem que ter sorteio de... Uh, sorteio de Fortnite. Pode ser. Eu vou sortear uma skin do Fortnite, velho. Aí eu quero ver. Não, 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 não. Não, 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 não. É, é isso que você falou. Você tava pra plataforma errada pra sortear skin de Fortnite. QUÊ? Eu prefiro. Não, Free Fire, mano. Me explica essa merda. Não. Eu não vou... Eu não vou pra frente enquanto alguém me explicar essa merda. O quê? Sorteio de Fortnite? Me explica isso. Me explica essa merda que acabou de acontecer. Me fala. Então, o sorteio funciona quando você... Que pariu. Que porra foi essa, velho? Que que foi isso, cara? Ué? Nossa, mano. Eles poderiam ter arrumado essa hitbox. Caraca, velho. Que merda. Vai matar de novo esse círculo do demônio aí, velho. Nossa, tô enrolando até agora pra você baixar o... O que? O vídeo? O Soneco Fan. Não, é... Supra... Eu quero liberar o Supra Soneco, entendeu? Já viu o Supra Soneco? Não, eu vou baixar o Supra Soneco Fandom, Terminal 64 do Myron. Nossa, quase deu merda de novo. Quase deu a mesma merda da merda, velho. Nossa, é mó legal. Sai na porra louca. Ah, isso aqui não mata, não. Ai, querida. Tira o meu Soneco Fan da Mania aqui. O que você tá aí, amor? Já aconteceu comigo. Exatamente, já aconteceu comigo, mano. Não, pior, foi o trouxa pulando no espinho. Isso aqui não mata, não. É, tá achando o quê? Que a Marble Garden? Porra, eu achei que era a Marble Garden aqueles espinhos de mola, porque essa porra tá vibrando, viado. Por que essa porra tá vibrando? Eu achei que era aquelas molas, mano. Não! Pô... Você tá de trollagem, né? Ah, mas o Victor tinha perguntado dos nossos respectivos canais mais cedo. Foi isso? Eu acho que foi! O meu canal... O meu canal é... Vem, Teius, me ajuda. Chega. Chega dessa merda, me ajuda, Teius. Isso! Tá bom. O meu canal é aquele canal, assim, vocês conhecem Coisa de Nerd? É, o... O Cadro é o dono do Coisa de Nerd. É, eu sou a Nilce do Cadê a Chave. Eu faço até vlog, mano. Eu sou o Jussoare e sou a piranha. E eu sou a chave do Cadê a Nilce. O cara, na moral, o timing tava pronto na piada, mano. Parabéns. Parabéns, mano. Muito bom. Ah, esse boss aqui é... É o da... Ah, é o do jogo do Tetris. Com o Supersonic isso aqui fica ridículo de passar. Supra-sonic. 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 Supra-cínico. Supra-cínico. Eu ia responder isso, mas eu esqueci. Desculpa aí pra pessoa que perguntou. Eu vi e achei muito legal. Achei bem legal, achei que os pokémons ficaram bonitos. Só não tá melhor do que o filme do Sonic, que esse aí vai arregaçar. Um layout tá maravilhoso, velho. Não, mas eu vou te falar, mano. O Mr. Miami tá muito da hora naquele trailer. Eu achei feio e isso bizarro. Tá legal, né, velho. Eu achei muito legal, cara. Muito legal. Mesmo, sério mesmo. Eu achei bem legal. Tá fiel e tá, tipo, realista, velho. Do jeito que deveria ser. Sim. Não é não, Sony. Não é Paramount. Todo mundo tá falando que vai ser a história do jogo Detetive Pikachu e que ela tá bem fiel. Nossa, eu nem conheço o jogo do Detetive Picarrola, mano. Detetive Sherlock Holmes. Pikachu Sherlock Holmes. É. Bigaju, Jeronimo. Ó, eu acabei de falar no grupo aqui da Nimo. Eu perguntei, tipo, é só pra vocês que pra fazer as lives tão porre travando e caindo pra caralho? Aí a galera falou, ó, dois amigos desistiram e aí as outras pessoas falaram que tá foda pra todo mundo. Então, gente, pra vocês verem que realmente quando cai a live aqui não é problema do canal, né? É da plataforma que tá trolando. Ele não está enganando vocês pra ganhar dinheiro. Não. O Gabi está usando o Net 2G pra gravar. Mas já que a gente tocou nesse assunto, deixa eu lembrar... Gabi, já que você tocou nesse assunto, deixa eu lembrar de um assunto muito importante, gente, a roleta pra você ganhar um iPhone. iPhone X, girem a roleta pra vocês ganharam o iPhone X no PS4, vocês com certeza vão ganhar. É definitivo, tá? Com certeza eu vou ganhar. Não, ó, pelo menos... Não, falando sério sobre a roleta, esses bagulho do PS4 do iPhone, até o momento que alguém chegar pra mim e falar que eu ganhei tal coisa, eu conheço tal pessoa que ganhou com prova, Obrigado pelo sabendo, eh, e falar tipo, eu vou acreditar que é possível ganhar. Mas assim, oh... Oh, 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 qual o Gabi foi expulso da Nita? Não, não é expulso, estou sendo sincero, mas deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar... Cacete! Caralho... Deixa eu falar. Mas pelo menos assim, pra ganhar moeda e diamante, hoje eu ganhei diamante pela primeira vez! Ai, Caju, tua vez, bora! O gift card da Steam, deixa eu falar, de gift card da Steam também dá pra ganhar. Então isso é possível. Agora o PS4 e o iPhone eu acho bem difícil. Pode até ser possível, mas é tipo semi-impossível. Semi-impossível, quase impossível. Mas não duvido que seja, tipo, impossível não. Eu só não tô botando fé por enquanto. Mas gift card, diamante, moeda, dá pra ganhar, porque eu já ganhei. Então isso eu posso falar até por mim mesmo. Então podem jogar aí que vocês conseguem até ajudar o canal. O gift card? Hã? Não. Tu ganhou a gift card? Não, o gift card não, mas a galera falou aqui no grupo que conseguiram ganhar os gift card. Ninguém falou de PS4 e iPhone. Valeu, gente. Eu tô é atrás do gift card. Gift card, eu quero ganhar gift card também. Fica felizão.